Confira agora o resultado da Loto Fácil, realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e dentro de instantes veja na descrição desse vídeo, os valores dos prêmios por faixa de números acertados, a quantidade de acertadores, e, as cidades dos acertadores do prêmio principal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda Adriana Zanotto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma